Música Quem correria mais rápido entre vocês de 4? Eu. Eu sou mais rápido. Mais rápido de 4? Eu alcanço 6 km por hora. Isso é, na verdade... 6 km por hora eu vou. Isso é uma das maiores dúvidas da minha vida. Tipo, qual velocidade que eu conseguiria atingir. Pelado, eu atinjo 8 km por hora. Que aí dá mais aerodinâmica. É? Mas você corre com o joelho encostado no chão ou com as pontas dos pés? Não, com os 4 apoios. Igual um canguru perneiro. Pelo entretenimento, ficaria pelado aqui se saísse toda a equipe? Vai dar mó merda isso aí. Vai dar mó merda isso aí. Vai dar mó merda isso aí, mano. Olha essa cena. O levanto de joelhado com a mão no pau. Ah, caralho, o que é isso? Chega, chega. Vem, gol, vem, gol. Vou pra onde? Vou pra onde? Vou de 4 aqui do meu lado. Ah, pra correr? Corrida, corridinha. Corridinha, Lec. Vai. Vai, uma hora tu vai ter que soltar o teu pau. Não vou soltar. Não vou soltar. Por favor, pega mais eu. Não vou soltar. Por favor, cara. Já tô de 4 aqui, cara. Tô só assim. Nossa. Nossa, tu mereceu um sapo. Não, chega, chega, chega. Chega! 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 Obrigado.